Você é um péssimo pai, sabia? Você me abandonou quando eu não tinha nem dois anos. Nunca se interessou em saber como a gente tava. Nunca sequer ligou no aniversário meu. Nunca mandou uma ajuda. Nada. Aí o tempo passou. E alguma coisa em mim despertou pra querer te conhecer melhor. E foi ótimo. Porque aí... Não preciso mais duvidar da minha mãe. Quando ela diz que você não presta. Eu mesmo já sei disso. Até nunca mais. Pai. 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 Pai.